Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês de como resolver os desafios da primeira semana dessa temporada olhem só, o primeiro desafio é para você vasculhar baús na doca desleixada 7 baús no total, então estou mostrando na tela para vocês onde que tem baús aí nesse local do mapa o segundo desafio, eliminar 3 oponentes em alameda arborizada um desafio bem de boas, para você coletar 4 anéis flutuantes na cidade da cordilheira, então agora eu vou entrar no jogo mostrar o local exato dos anéis para vocês acabei de entrar aqui no modo replay, e olhem só onde ficam os anéis flutuantes aqui na cidade da cordilheira, um deles fica bem aqui em cima da torre do relógio, o relógio, aqui em cima o anel é só você pousar aqui direto e pegar, muito mais fácil, claro você fazia no equipe tumulto, aí você já pega e voa para esse prédio aqui, essa construção, aqui em cima tem outro anel só você pegar, vindo aqui para o canto direito, em cima dessa pequena construção também tem o terceiro anel, e o último anel fica um pouco mais longe fica em cima dessa cabana aqui de madeira, um pouco afastado da cidade como dá para ver, ou seja, é só você coletar esses 4 anéis que eu acabei de mostrar, que você completa o desafio, ok? outro desafio é para você eliminar 5 robôs Stark em locais de pouso de patrulha Queen Jet bom, se vocês não sabem, logo que começa a sua partida ali perto do ônibus de batalha, vão ter vários Queen Jets e eles vão pousar na ilha do jogo então é só você pousar onde tem um Queen Jet e como dá para ver no vídeo de fundo, você encontra vários robôs é só você eliminar 5 robôs que você completa o desafio e caso você não pousar onde tem um Queen Jet é só você olhar o seu mini mapa, como dá para ver na tela que aparece os locais dos Queen Jets também outro desafio que você pode fazer ao mesmo tempo é para você causar dano com o rifle de energia das indústrias Stark a oponentes, mil de dano no total esses rifles de energia você consegue coletar matando os robôs, tá ligado? então é só você pousar onde tem um Queen Jet acabei de falar para vocês matar os robôs, pegar os rifles deles e causar dano a oponentes que você já completa dois desafios de uma vez só outro desafio dessa semana é para você abastecer um veículo lá no Lago da Preguiça lembrando que nessa cidade você pode encontrar um posto de gasolina então é só você levar um carro no posto abastecer que você completa o desafio sem mistério nenhum e o último desafio é para você eliminar o Doutor Destino e esse desafio você pode fazer com seus amigos que fica muito mais fácil lembrando que o Doutor Destino você encontra lá no Parque Agradável agora o nome do local mudou mas enfim, todo mundo sabe onde é que fica é só você eliminar o Doutor Destino sem mistério nenhum é como se fosse um chefão que você completa o último desafio dessa semana, ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão maruto porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja eu ia ficar muito grato com a sua ajuda com certeza então é isso manos, aquele abraço e vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui e aí e aí